Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o FactorTal. Eu estava dando uma olhada aqui, eu percebi que o meu livro deu uma caída brabíssima, né? A transferência de livros aqui deu uma transferência brabíssima e eu descobri aqui onde é que está o problema. O problema está aqui, ó. O problema está exatamente aqui. Não está dando conta a produção de pano. Porém, a produção de algodão está dando e sobrando. Esse cara aqui está produzindo pano de sobra. Está vendo a quantidade de pano que eu tenho aqui? Então o que eu vou fazer? Vou puxar um esteirão que vai levar pano para lá, né? Eu não sou bobo nem nada. Já saca daqui duas esteiras já. Dá para puxar até três, né? Mas só duas vai ser o suficiente. Tem que chegar até aqui, ó. A parte de baixo não conta, né? A de cima. Eu poderia só copiar uma esteira alta, né? Que eu já tenho. Eu já fiz isso, não já? Tipo aqui assim, ó. Uma fiada alta. Essa aqui, ó. Mas como eu já comecei lá, é tranquilo, né? Fazer isso aqui é tranquilo. Está vendo? Eu posso puxar até três de pano de altura aqui, ó. E aí eu só venho e puxo a esteira para cá. Vira ela para cima para encaixar o material. Opa. Opa, aqui. Aí mais um de altura. Até aqui e até aqui. E mais um de altura. Daqui até aqui. Está vendo? Às vezes as coisas já estão produzidas. Já só faltam os encaixas. Só meter um agarrador aqui, ó. Pimba, pimba e pimba. Eu acho que agora dá conta, né? Acredito que agora vai dar conta. Vamos ver. Agora sim, ó. Os livrinhos saindo. Eu acho que eu... Será que dá para tirar, por exemplo, a produção aqui de pano? Porque aí ficaria produzindo só livro. Porque está dando uma seguradinha, ó. Porque está tentando produzir pano às vezes, ó. E aí aumenta até a produtividade. Se eu deixar uma receita só, né? Quanto mais receita, mais devagar fica. Vamos ver se a produção de pano dá conta. As entradas de pano que eu coloquei. É, aí realmente não dá conta. Nem papel, nem o pano. Eu consigo gastar muito mais rápido. Mas me parece que a produtividade fica boa. É que o papel está sendo produzido de 8 em 8, tá? E aí realmente não tem como, mano. É muito rápido. De 8 em 8. É. Está 40, ó. 44. 48. 13. 14. Deu para produzir 14. Vamos ver a próxima vez que ele voltar aqui, quantos vai ter? Caramba, o trem passou e eu não vi aqui. Espera aí, trem. Calma. 14. Tá, 14. Agora vamos ver se eu colocar para produzir panos aqui também junto, ó. Vamos ver como é que fica. É, diminui a produtividade mesmo. Diminui a produtividade. Caiu para 12. Então realmente é melhor deixar só produzir no livro mesmo. E o pano traz de lá já pronto. Ó, tá vendo? Porque a quantidade de algodão que tem está dando e sobrando. Ó, tem algodão aqui. Tem pano para caramba aqui. E aqui a produtividade aqui do algodão está indo bem. Como é que está? Ó, já está a produtividade aqui em 3,6 já. A afinidade já do terreno. Certo, agora vamos voltar aqui que eu preciso fazer a... Vamos ver se nesse episódio aqui a gente consegue completar o nível tecnológico 9. Não vai ser um trabalho muito simples não, tá? Porque a gente tem que começar aqui. É, deixa eu ver como é que está as pesquisas. Eu já fiz as pesquisas. Já, já fiz. Agora realmente é evoluir mesmo para 9, tá? Tá vendo? Todos aqui eu preciso de nível de tecnologia 9 daqui para frente. Para liberar o reator de mano. Mega recharger. Omni pipe. Omni planters. Impulso do fogo. Impulso da água. Impulso da terra. Então não adianta. Tá? Agora é focar na tecnologia. Já tenho tudo em mãos para fazer. Só basta fazer. Eu acho que é mais fácil eu trazer o material que já está pronto aqui. Né? Para cá. Com trens. Então vamos puxar uma rua aqui para a gente começar essa brincadeira. Puxar uma rua. Aqui assim, ó. Deu uma intercalada aqui, né? Nas ruas. Mas não tem problema não. Então isso aqui vai ser uma cidade mágica. Vai ser a cidade mágica. Vamos observar aqui. Magia. Eu preciso de um encantador e duas fornalhas mágicas. Tranquilo. Fornalha. Pimba e pimba. E um encantador. Só para deixar o bônus aqui, né? E casas, né? Ué? Ele não está aceitando que essas casas estão aqui? Calma aí. Essa rua... Ah, a rua não está pegando aqui, ó. Aí. Zé Ruela. Magia. Ok. Aqui temos a especialização de magia. Então trilhos e esteiras vão vir para cá para ser produzido trilhos e estrelas mágicas. Estrelas? Esteiras, pô. Eu preciso do encantador para fazer esse serviço, não é isso? Então já copia esse encantador e traz aqui para a pontinha aqui, para a gente já começar já lá da berola. Um encantador para um e um encantador para outro. O ideal é que você deixe de espaço entre um e outro, pelo menos, que uma construção, assim, ó. Pelo menos cinco de espaço. Eu vou começar a adotar isso daqui para frente. Vou começar a deixar pelo menos cinco entre as construções. Porque aí a gente tem espaço lateral e tem espaço para pôr uma construção de três por três. Aqui eu já estou colocando o celeiro porque vai ter que ficar disponível para a construção. Então aqui nós vamos... Espera aí. Estação de trem para descarregar. Aqui, aqui. Cadê a esteirinha tripla que eu tenho aqui? Aqui é o que eu fiz com calha, né? Vou copiar lá. É mais fácil. Aqui, ó. Isso aqui dá conta. Falta blueprint no jogo, né, mano? Agora também já é tarde, né? Já está desenvolvendo dois já. Era para ter copiado um só, eu copiei dois. Aqui, ó. Ctrl C. Aí vai um e dois. Eu acredito que isso aqui só é o suficiente, tá? Porque a produtividade aqui não vai ser tão alta assim, não. Na verdade, estou fazendo besteira, né? Porque se vai passar o trilho do trem aqui, eu tenho que tirar a terceira altura aqui. Aí. Tirar agarradores. Não vou pôr agora porque... Não, depois eu tenho que botar o filtro. Vamos puxar o trilho já. Vamos lá. Como é que isso aqui vai funcionar? Apesar é que eu coloquei isso aqui na terceira altura. E aí, para dar a volta para o trem aqui ficou ruim, né? Não é obrigatório o trem dar a volta, não. Eu posso fazer isso aqui, ó. O trem vai ser... Vai passar por aqui. E a gente faz a volta por aqui, ó. Aqui assim, ó. Se der para colocar alguma coisa, dá para pôr aqui no meio. Tem espaço aqui para pôr aqui no meio. E daqui, nós vamos embora. Deixa eu ver aqui qual que é a reta aqui. Ele não está deixando eu puxar daqui. Está falando que tem que ter um bloco de apoio. É que se eu colocar o bloco de apoio aqui, vai dar ruim, né? Então, eu vou tirar mais uma fiada. E a coisa eu faço do lado. Vou puxar em linha reta aqui, ó. Oi, deu quase certo, hein? Caramba, se tivesse medido. Aí, encaixa aqui. Daqui faz a volta. Ainda precisa extrair o ouro, tá? Não esqueçam que ainda precisa extrair o ouro ainda. Aí, o trem vai vir por aqui. E vai fazer a curva para cá. Ele vai passar em linha reta. Então, aqui nós temos paradas de trem. Não, aqui é descarga. Descarga e descarga. E lá do outro lado é carga. Carga e carga. Meteu um trenzão já aqui. Calma, cocada. Calma. Vou colocar quatro vagões. Sem trilhos. É, acho que tá bom. Esse aqui vai estar filtrado para... Eu vou digitar esteira, mas não é esteira, né? É passadeira, né? Não. Como é que é? Linha, né? Linha férrea. É. Nossa. Ok. Copia e cola. E nesse aqui... Vai ser trilho. Ih, não é trilho? Caminho. Caminho de ferro. Teve um cara que ficou bravo, hein? Teve um português que ficou bravo. Deixa eu... É isso, né? Só dá play e GG. Não, peraí que eu tenho que filtrar aqui agora, né? Então, esse aqui vai filtrar somente trilhos. Ah, droga. E esse aqui vai filtrar linha férrea de metal. Seja lá o que isso quer dizer. E vamos dar play. Solta o preso, Marcelo. Ainda tem muita coisa para fazer. Carregou. Certinho. Então, cenzinho de cada. E ali vai começar os trabalhos já de... Mudar o dirigível aí. Tinha até esquecido que eu tinha colocado essa desgraça aí. Está subindo um de moeda aqui. É da água, viu? É a água que está sendo entregue. Descarregou. E descarregou. Vamos lá. Agora vamos começar os trabalhos de verdade. Aqui, agora vamos pôr o agarrador. Putz, eu acho que está faltando alguma coisa e eu vou me arrepender do que eu estou fazendo aqui. Mas calma. Aqui, aqui. Aqui e aqui. Então, esse aqui vai fazer o mágico. Não, acho que não faltou nada, não. Não, não faltou nada, não. Está de boa. E esse aqui vai fazer a esteira mágica, certo? Vocês viram que fez um negocinho azul aqui? Quando passou aqui. Esse aqui é sinal lógico, tá? É que eu coloquei o sinal lógico daqui para cá. Mas não ativa nada, não. Se não tiver nada para ser ativado. Bota a gente para trabalhar aí dessa forma. Carregadores. Um, dois, três. Eu acho que três é o suficiente, viu? Acho que três é o suficiente. Nesse esquema que eu estou fazendo. Porque vale por 30, mano, o carregador. Mano, antigamente era difícil, viu? Antigamente era... Eu sempre reforço isso, né? É porque para quem não jogou esse jogo aqui antes do impulso de moeda, meu amigo, era sofrido, viu? Fazer felicidade máxima antes da época do impulso da moeda. Era um esforço hercúleo. Então, aqui nós vamos precisar do quê? Vamos lá. Opa! Olha que beleza. Quem está aqui já. Vem para o pai. Deixa eu só fazer aqui uma setinha aqui. Um, dois, três. Passa por aqui. E volta para cá. Então, você vem para cá. Eu acho que até saiu o primeiro ali. Pronto. Travou? Já produziu já. Já produziu dez. Então... Está do lado errado aqui. Ainda bem que eu não cheguei a fazer os canos aqui, né? Para cá, para cá e para cá. Porque esse aqui tem que entregar aqui, ó. E esse aqui vai entregar para cá. Está filtrando aqui porque tem duas coisas para tirar daqui, né? Pronto. Dá upgrade. Aí vai ficar mil aqui armazenado. E agora esse aqui. É de fogo, né? Tudo certinho. Já está com os upgrades feitos. Está dando conta? Está dando conta. Vamos ver se tem espaço aqui. Tem espaço, ó. O que tem que acontecer? Tem que sempre ter a gema restaurada na entrada, né? Aqui, as que fica... Ah, faltou aqui. Ainda bem que eu olhei. É isso. Vai ficar dessa forma aqui. Aí não pode entupir a saída, né? Não pode ter mais de vinte para sair. E isso, cara. Mas esqueci de abastecer o trem. Calma aí que está fácil aqui. Ó. Água é sempre fácil, né? Água já está aqui, ó. A gente coloca um silo aqui. Um carregador de combustível. Para cá. E um cano aqui. Pode puxar desse aqui, ó. Isso, garoto. E o combustível... É, vou ter que puxar daqui mesmo. Chique esse trem aqui. Vai andar com carvão. Combustível. Para cá. Apesar que eu já vou começar a fazer os trilhos mágicos, né? Eu vou começar a gastar já aqui os trilhos mágicos. Então vamos terminar aqui. Só falta trazer o fogo para cá. Vamos lá. É o mesmo esquema aqui. Pimba, pimba, pimba. Passa direto. Traz para cá. Conecta. Fogo. Fogo está vindo lá de trás. Tem que fazer todo o caminho agora. Então vamos fazer o seguinte, ó. Quantos vai dar daqui até aqui? Vai dar... Vou pegar quarenta. Acho que quarenta é muito. Trinta deve ser o suficiente. Trinta gemas, ó. Então quando chegar até aqui vai ter trinta. Certo? Tira aqui. Agora a gente leva o restante para lá. Vai encaixar aqui. E aí já volta tirando. Para não me atrapalhar depois. Rápido. Rápido. Bora. Passou todos, ó. Certo? Já tem até trilhos disponíveis. Vamos colocar aqui. Saidinhas. Já posso até trocar aqui para a esteira mágica, né? Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. E começamos a armazenar trilhos mágicos. Para que serve o trilho mágico, Marcelo? Então deixa eu já até colocar aqui, ó. Trilho mágico. Já vem para cá para o lugar do trilho normal. E a esteira mágica já vem para cá, para a esteira de metal. Beleza? Como é que ele funciona? Funciona assim, ó. Vou trocar esse aqui, ó. Olha que legal. Olha que legal. Ele já vai começando já a dar sinais de aumento de velocidade, ó. Mas aí vamos gastar agora. Ó. Olha a velocidade do menino. Já vai pegando o embalo, já. Vou colocar aqui. Ele vai perdendo velocidade, tá? Assim que... Deixa eu ver se tem o suficiente para terminar aqui. A produção está boa, viu? A produção está ótima. Daqui para cá. E daqui finaliza para cá. Pronto. Não preciso mais de combustível nesse trem. Acabou. Roubado. Roubado, 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 roubado. Se tiver combustível... Não lembro se ele anda mais rápido. Acho que ele não gasta mais combustível. Não tenho certeza. Eu vou dar o combustível aqui só para a gente ver. Deixa eu fazer aqui um... Uma curvinha aqui, ó. Só para a gente ver. É. Me parece que ele ficou mais rápido. Me parece que ele ficou mais rápido. Mas é coisa linda, né? Ah, coisa linda. Beleza, os dois básicos aqui já foram feitos. E a produção está muito boa, viu, mano? Está muito melhor do que eu esperava. Trilhos aqui, beleza. Produção incessante. É... Eu acho que eu vou até dobrar. Vou até dobrar. Aqui e aqui. Porque aí já fica guardado já 2K de cada um. Pronto. Bonito. Ó, já vou usar a mágica já aqui, ó. Ó, a velocidade. Ó, a velocidade. Transferência. Aqui e aqui. Pronto. Esses aqui já ficam disponíveis para... Esses aqui estão em enceleiro para uso, tá? Esses aqui são para usar. Por isso que eles estão aqui. Ah, é verdade. Eu estou com a produção aumentada, né? Eu tinha esquecido esse detalhezinho aqui. Eu estou produzindo de dois em dois. Mas só de vez em quando, né? Porque a cidade tem especialização. Mas ainda não tem população. Então vamos garantir a população da cidade aqui também. Porque ela também está aí, né? Está na luta aí. Vamos pegar dois, quatro, seis, oito, dez casas aqui, ó. Até aqui dá dez. Mas eu tenho que levar vinte, né? Então pega essas casas tudo aqui. Já dá doze. E já encosta elas aqui, ó. Calma aí, gente. Calma aí que eu vou consertar aqui. Calma. Vocês estão muito nervosos. Aqui. Pra cá. Pra cá. Pra cá. E pra cá. Eu tenho doze casas. Pra quanto foi agora a minha chance de... Foi pra sessenta por cento. Sessenta já é um bom número, né, gente? Dez por cento já é um ótimo número. Imagina sessenta. Olha lá. Está travado agora. Aí, falhou uma vez. Pô, coisa linda, mano. Já tem mais de... Vixe, já era. Aqui já era. Aqui é só esquecer. Tá bom. Doze casas por enquanto. Já é uma ótima produtividade. Agora. Lascou, né? Então, esse aqui também é produzido aqui. Certo? Aí vai pedra polida. Ferro que também eu posso trazer pra cá. Dá pra dar uma aumentada nesse... Nesse trem aqui sem problema. O ferro eu estou produzindo aqui, ó. A gente faz esse trem dar uma passada por aqui, ó. Vamos lá. Já vamos fazer a brincadeira acontecer, já. A gente faz esse trem dar uma passada por aqui. Pegar um pouco de ferro também. Pera aí. Deixa eu passar. Depois eu faço o engate. Um, dois, três. Vai passar por aqui, né? Pegar ferro. E aí ele retorna pra cá. Tá? Parada de trem pra retirar ferro daqui. Falar nisso, eu tenho que fazer aqui a mineração subterrânea, né? Olha aí, ó. E tem que fazer... Produzir picaretas aqui. Eu não posso esquecer. Já encaixa aqui todo o sistema de... Até aqui. Calma aí que esse aqui falhou porque ele não tá plugado em nada, tá? Mas eu já vou arrumar ele já. Até aqui. Aí pula dois. Não, pula dois. Pula dois, Marcelo. Até aqui. Pula dois. Até aqui. E mais esse aqui. Aí pra interligar tudo. Pronto. Agora todos eles conseguem pegar ferro aí. E aí, pra eu não ter problema aqui com ferro durante algum tempo aqui, o ideal é que eu fizesse entrega de picaretas, né? Já já eu volto pra produzir. Então a gente tá focado em outra coisa. Por enquanto tem bastante ferro lá pra ser retirado. E a gente pode manter esse mesmo esquema aqui, né? Ficou ruim, não. Só que são três entradas, né? É pedra polida. Ferro. Qual que é o outro? Eu vou ter que... Coloca aqui. Copia esse aqui. Vamos lá. E eu ainda tenho que extrair ouro no... Ah, não. O colar não vai ouro. Desculpa. Colar. Gema da terra. Vamos fazer já a parte aqui da mana. Antes que eu esqueça. Passa direto aqui. Encaixa aqui. E aqui. Aí é terra, né? Ixi, terra tá lá do outro lado também. Putz, eu tirei o cano e esqueci. Ah, Marcelo. Puxa daqui pra cá. Pera aí. É... 30 de novo, né? Melhor manter esse cano, né? Que se você precisar levar mais alguma coisa pra lá, ele já tá aqui, já. Vamos lá. Daqui até aqui e até aqui. Isso aqui sai fora. Então, pra manter o padrão, copia-se esse aqui. Esse trilho agora, ele vem por aqui e por aqui. Aqui ele não trabalha mais. Não tem problema, tá? Ficar essa curvinha aqui, não influencia em nada. É... No caso aqui, são duas entregas. Tem que acontecer aqui, né? Seria a pedra polida e o ferro. Dá pra dividir? Dá pra dividir. Dá pra usar... É que isso aqui é o material que vai ser entregue. É o material que vai ser entregue nos produtos especiais. Então, ele não precisa ser armazenado em celeiro. Vamos lá. Vamos pôr um descarregador aqui. Certo? E o que ele vai descarregar? Ele vai descarregar a placa de ferro. E... Pedra polida, né? E pedra polida. Só segurar o shift, tá? Que aí ele... Ele coloca dois filtros. Tá marcando aqui só o ferro aqui. Mas é porque o ferro é o primeiro. Ele tá filtrando dois itens. Não existia isso antes do jogo, tá? Filtrar mais de um item não tinha como. Então, o ferro já ficou fácil, né? Então, agora o que eu faço aqui? Eu coloco mais dois vagões pra ferro. Um, dois... Tem que filtrar, tá? Se não filtrar... Ferro é difícil, né? Deixa mais fácil o ferro. Ctrl-C, Ctrl-V E já vai carregando pra lá. Vamos lá. Aqui é só... Fazer a curvinha pra cá. E faz a curvinha pra cá. E isso aqui sai fora, né? Isso. Carregou. Carregou a placa de ferro. Foi-se embora. Olha como o negócio já vai ficando mais simétrico. Já vai ficando mais bonito no late game. Beleza. Agora eu tenho que dividir aqui. Então, aqui vai ser... Placa de ferro. Nos quatro primeiros. E a pedra polida, hein, Marcelo? Tem que fabricar por aqui mesmo, provavelmente. E aqui, pedra polida. Pronto. Tá filtradinho, bonito. Pedra por aqui? Uma pedra aqui, mano. Olha que coisa linda. É... A pedra é feita no encantador, né? Deixa eu só ver a receita aqui. Não, pô. É na pedreira. Deixa eu só ver aqui. É isso mesmo. Dez pedras. Dez forças de trabalho usa. Ela é cidade de arte. Putz, eu nunca faço cidade de arte, mano. Nunca faço cidade de arte. Bom, como eu tô com a esteira mágica agora, vamos fazer assim, então, ó. Só por enquanto, só pra acelerar o processo. O que a gente pode fazer? Eu posso... Peraí, vamos movimentar esse cabra pra cá. Uma mina. Lembrando, tá? Que a esteira mágica, ela é mais rápida do que a calha, viu? Então, agora a calha, né? Nem a calha de caída é mais rápida que ela. Quero fazer assim, ó. Uma, duas, três. É um pra cá. Tô usando dentro da área mágica aqui, né? Não faz muito sentido, não. Não, tá fora da área mágica. Beleza. Esse aqui vem pra cá. E agora é que nós vamos brincar. Isso, Marcelo. Aí. Aqui, assim. Esse aqui faltou um agarradorzinho. Botar os polvos pra trabalhar aqui. Deixa eu fazer a receita. Ah, já tá com a receita. Produtividade tem que ser no talo. Eu quero ver quantas vou precisar pra encher uma esteira mágica. Vamos ver. Ó. Tá na produtividade máxima? Vamos ver. Tá. Tá na produtividade máxima. Então. Dá pra dividir mais isso aqui. Eu achei que não dava, mas dá sim. Sai fora você. Eu acredito que não dá conta, tá? Uma mina só não dá conta. Vamos ver. Deixa eu tirar aqui, ó. Essa aqui no talo. Não dá conta. Não dá conta. Aí começa a falhar. Mas será que essa quantidade é o suficiente pra produção aqui? Ó. Uma esteira mágica. Aqui e aqui. Essa aqui vai filtrar. Ah, ele tá mostrando as opções que eu tenho de filtro? Ferro. E essa aqui pode filtrar a pedra polida. E eu meti de novo aqui, ó. Sinal lógico. Certo. Deixa eu colocar a gente pra trabalhar aqui. Dar os impulsos. Ver como é que ficou. Certinho. Produtividade. Só falta retirar, né? Como é um item mágico, ele entupiu aqui já a saída, ó. Então, como a gente vai distribuir ele depois, já dá pra largar uma estação de trem aqui, ó. Pra fazer a distribuição. Aqui. Colar. Vamos ver como é que tá a produtividade. É... Tá vendo, ó. É isso aqui, ó. Que é o importante. Essa aí... Acho que eu não dei upgrade nesses caras aqui, né? É, não dei. Ó. Tá quase... Não dando ponto. Bom, pela quantidade que tá gastando aqui, a gente vê que a pedra polida realmente não vai dar, né? Realmente não vai rolar a pedra polida. Deixa eu colocar aqui produtos especiais. E já começar a entregar nessas casas. Olha lá. É considerado um produto de altíssima felicidade, ó. Na escala aí dos produtos aí de... É o topo. É o topo da linha, né? É 3 de felicidade. Não tem nada que dá mais de 3 de felicidade, se eu não me engano. É, não tem nada mesmo. O máximo é 3 mesmo. Dos produtos de entrega. O que aconteceu aqui que parou? Já consumiu toda a pedra. É, Marcelo. Vai achando que tá doce. Vai fazer todas as entregas aqui. Bom, entupiu aqui. E o mais importante era produzir. Né? Por enquanto pode ficar dessa forma aqui. Depois a gente dá um boost nessas produções. Por enquanto tá de boa. E agora vamos pro último e o mais chato de todos. Que é o Elixir. Ai, vamos pôr uma cabana aqui? Acho que eu não vou conseguir fazer nesse episódio por causa do Elixir, mano. O Elixir é realmente um troço... Ó, eu preciso... Da poção da vida. A poção da vida eu tenho o bônus aqui. Certo? Então se eu fizer a poção da vida aqui, beleza. Só que o antídoto... Eu tenho o bônus lá na Cidade do Conhecimento. E eu teria que ter lá uma produção de remédio. É, o óleo de peixe. A gente tá com um problema nessa série aqui, viu? Porque mudou o esquema do peixe, né? Deixa eu só fazer um teste aqui rapidão, galera. Porque eu tô com uma dúvida aqui do trem. Quero ver uma coisa aqui. Aí, para aí. Stop. É isso. Deixa eu fazer só um. A quantidade de vagões não altera a velocidade do trem, viu? Até aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. Tá acelerado, pô? Play. E play. Esse aqui tá sem combustível. Eu quero ver se o de lá é mais rápido. Me pareceu igual. Como ele já tá no embalo... Deixa eu inverter ele aqui. Inverter esse aqui também. Ô, inverte aí, ô Zé. É igual. Mesma velocidade. Pode deixar sem combustível. Bom, como o antídoto... Vamos fazer o seguinte, ó. Como a poção da vida... Precisa do... De remédio também. E remédio também tem bônus no conhecimento. É... Suco de maçã. Eu tenho que fazer lá no conhecimento, então... O... O antídoto. E aí eu trago ele pra cá. E aqui ele vira poção da vida. E aí o antídoto também vem pra cá. E eu misturo os dois com duas gemas da água. E consigo fazer o antídoto. É, gente. Vamos ter que começar lá no conhecimento. Bom, agora eu tenho trilhos mágicos, né? Deixa eu já apagar essa área aqui, ó. Pode apagar aqui. Vamos lá. Área do conhecimento. Vamos pegar essa rua aqui e puxar ela... Pra cá. Tô trazendo pra perto do carvão, porque eu vou ter que usar carvão pra fazer alguma coisa, tá? Mas eu vou ter que plantar. Então, essa área aqui eu já vou dar uma baixada nela agora. Teremos plantios aqui. Maçã e ervas, né? Sabia que... Mano, o elixir é chatão mesmo, viu? Sempre foi. Normalmente, pra fazer poção da vida, essas coisas, eu utilizava o comércio. Uma baixada aqui nesse terreno. E limpar aqui esses recursos. Vamos lá. Fazenda. Eu vou precisar de erva. Não é bom já fazer e já plantar. Hum, já vi que eu tô sem... Tô sem fertilizante guardado. Pera aí, vamos resolver isso aqui rapidão. Onde é que eu tô matando o meu fertilizante? É aqui, né? Acho que aqui ele tá morrendo, o fertilizante. É isso mesmo. Deu certo aqui a produção de livro? É, mais ou menos, né? Eu até parei aqui de entregar pra lá. É, não vai ter jeito. Tem que aumentar mesmo a produtividade. Bom, o pano e o algodão tá dando conta, né? Pano e o algodão tá tranquilo. O problema é realmente a produção de livros. Tinha que ser pelo menos o dobro do que tá agora. Mas isso é coisa pra depois. Vamos lá. Deixa eu só entregar aqui, ó. Um celeiro aqui. Entrega pra cá. Fertilizante. É que tá indo pro trem aqui, né? O fertilizante. Tem que tirar aqui, ó. Não precisa mais. E o trem daqui não tá sem... Ah, já tá sem combustível. Deixa eu trocar os trilhos dele. Deixa eu fazer a curvinha aqui pra não ter erro. Só respeitar as curvas que não tem erro. Tem que grudar aqui, né? Então ele não entende. Aqui ele passa em linha reta. Aqui ele faz a curva pra cá. Aqui ele faz a curva pra cá. E aqui ele faz a curva pra cá. Pronto. Ah, aqui não tá produzindo porque já tá entupido de corpo. É que tá fazendo as entregas aqui dos fertilizantes. Deixa eu quebrar aqui, ó. Pra voltar a produzir fertilizantes. Se eu tinha mais algum lugar onde eu tava produzindo... Nossa, eu lembro que antigamente no jogo tinha que ter tanto pasto, mano. Mas tanto pasto. Inclusive, esse era o motivo do... Esse é o motivo, né? Do pasto ter esse upgrade diferenciado, né? Que o pasto você pode... É uma das poucas construções que sobrou no jogo que você dá upgrade na construção. Ó, já tem 89 e 90. Beleza, vamos lá. Vamos voltar lá. Mano, eu não vou conseguir entregar isso aqui nesse episódio. Não tem como. Não vai ter jeito. Tem muita coisa pra ser feita aqui pra entrega do... Nossa, 144. Tá, eu vou finalizar o episódio por aqui. Já temos três das quatro entregas feitas. E aí o próximo episódio vai ficar pro... Pro elixir. Eu vou fazer o elixir completo. Né? Porque quem não jogou vai entender um pouco da complexidade dessa receita. Né? E é até bom pra galera ver. Porque tem muita gente que não botou... Que não bota fé nesse jogo. Ih, caramba. Tirei a água daqui. Muita gente não bota fé. Porque o jogo no início ele é muito simples. Muito infantil. Né? O jogo no começo. Só que aí quando chega nessas partes aqui. Manda tecnologia 8 pra frente. Aí já começa a complexidade já das receitas. Né? Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Oher oC Oщё O 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 be In the end Again and again